Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, em breve teremos lançamento finalmente do game WWE 2K19. E agora já foram anunciados alguns superstars que poderão ser adquiridos nas DLCs. Uma das DLCs terá a presença da tag do NXT, War Raiders, e também a presença de EC3 e Bob Lashley. Na outra DLC teremos a presença do casal de Mike Kanellis e Maria Kanellis. Juntamente com várias outras estrelas do NXT, como por exemplo, Lacey Evans e Ricochet. Ontem à noite tivemos os primeiros combates da segunda temporada do torneio misto na WWE. Braun Strowman, juntamente com Amber Moon, conseguiram derrotar Kevin Owens e Natalya. E mais tarde, o campeão mundial AJ Styles, ao lado de Charlotte Flair, venceram o casal de Jimmy Uso com Naomi. Como vocês puderam assistir no Hell in a Cell, tivemos o retorno da besta encarnada Brock Lesnar. E como já foi noticiado anteriormente, aparentemente Brock Lesnar deverá lutar no UFC somente no ano que vem. E agora surgem mais relatos de que é esperável que Brock Lesnar lute com Daniel Cormier apenas em abril de 2019. Isso significaria que Brock Lesnar poderia ficar fora da WrestleMania 35, já que ocorreria no mesmo mês. Porém, caso isso de fato aconteça, a WWE tentaria aproveitar o máximo de Brock Lesnar até chegar lá. E isso poderia incluir, inclusive, fazer com que Brock Lesnar recuperasse o título universal. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!